Oi, é pra você de novo, eu sou a Jane, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Geek Jane, hoje pra nós falarmos sobre 5 animes de drama, animes tristes, animes muitas vezes reflexivos, reflexivos que nem seja a palavra, que você reflete, né? Refletivas, eu acho que seria melhor, não sei. Animes que geralmente, provavelmente você já viu, ou pelo menos já ouviu falar, muita gente deve recomendar pra você, ou já viu muitas pessoas falando sobre, e talvez você não tenha assistido, ou não tenha tido realmente interesse de ver, e eu vou recomendar eles de novo pra você assistir, se você ainda não assistiu, né? Eu vou repetir animes que eu já falei muitas vezes aqui no canal, tipo, em 15 vídeos diferentes, sendo que nem tem 15 vídeos aqui no canal, mas... Vamos repetir, né? Até você assistir, porque faz parte do nosso trabalho, não é mesmo? Vou ter vocês verem animes bons, animes top de linha. Não esquece de deixar o seu like bem top aí, pra dar um apoio maroto, eu tava colocando uma palavra, mas eu esqueci, aí eu falei maroto, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Dá o seu inscreva-se, me segue no Twitter, vai tá aí embaixo na descrição, vai tá no Pixar, vai tá aí todos os bagulho aí embaixo, você sabe como é que funciona. E bora pro vídeo! O primeiro anime que eu vou falar aqui é Shigatsu Akimi no Uso, que conta a história de um grupo de pessoas, basicamente são 4 personagens principais, que sempre contaram mentiras pra si mesmas, é... O anime, basicamente, significa a mentira de abril, que é a tradução de Shigatsu. Basicamente, a gente tem a história do Kouzei, que é o protagonista, e ele acabou sofrendo um trauma no passado, quando ele perdeu a habilidade de tocar piano, ele acabou sofrendo de um problema, e ele ficou traumatizado com isso, e agora ele não consegue tocar mais piano. Quando ele toca, ele não consegue ouvir a própria música, ele só toca, e ele não sente nada tocando, tipo, piano. É muito... é muito... um anime extremamente sentimental, um anime extremamente... é muito forte, na realidade, Shigatsu. Muito provavelmente você já ouviu falar do spoiler, o plot do final, e que, apesar de você saber o plot do final, eu acho que vale muito a pena você assistir. Eu mesma já sabia quando assisti, mas eu chorei igual, então... Eu acho que não estraga a experiência não inteira, a menos que você não queira nenhum spoiler, tipo, literalmente, nenhum. Não vou falar qual é, mas... Provavelmente você já deve saber, porque é bem famoso. Tem vários memes, inclusive, mas é bem triste. Mas Shigatsu é, com certeza, um dos melhores animes de drama. Ele fala bastante sobre depressão, fala sobre... Ahn... Traumas do passado, e que a pessoa vai levando ao longo da vida. Muitas vezes, as pessoas que têm certos problemas emocionais acabam afetando outras pessoas. Muitas vezes, outras pessoas acabam ainda vindo ajudar essas pessoas. E é bastante disso. E como a música liga todo mundo, como a música expressa sentimentos, expressa tudo que a pessoa tá sentindo. E pelo Kosei, pelo protagonista, ele tá tendo dificuldade pra tocar a música e não conseguindo se expressar. Tem toda uma ligação, e eu acho que Shigatsu é um dos melhores animes de drama existentes. E você deveria assistir Shigatsu, com certeza. Angel Beats é aquele famoso 8 ou 80. E é o tipo de anime que ou você fica muito triste, chorando, ou você acha que é forçado ou alguma coisa do gênero. Tipo, Anohana da vida. Eu, quando assisti Angel Beats e Anohana, faz, tipo, uns 7 anos. Faz, tipo, quase 10 anos, eu nem sei quanto tempo que faz. Mas foi, tipo, um dos primeiros animes que eu assisti, junto de outros clanades da vida que eu assisti. Eu assisti bastante anime de drama no começo, quando eu entrei no Modotaku. Então, até hoje, eu tenho um carinho muito grande. Eu nunca reassisti. Eu preciso reassistir, inclusive, pra ter uma visão diferente, né? Porque eu tenho a minha visão de, sei lá, 10 anos, quando eu assisti. 12, 13 anos. Agora eu tenho 18, então... Tô precisando rever, né? Tô precisando rever. Angel Beats conta a história de um grupo de personagens, um grupo de pessoas que vão pra uma espécie de escola de vida após a morte. Que é, basicamente, um lugar onde vários alunos, eles tentam abandonar os seus traumas do passado, as suas tristezas, os seus problemas. Muitas vezes, aquelas famosas frases de que o espírito ficou preso a alguma coisa da sua vida, alguma coisa que ele não conseguiu perdoar, alguma coisa que ele não conseguiu fazer, e ele não reencarnou, vamos dizer assim. E é, basicamente, o que conta Angel Beats. Tem várias pessoas que morreram, de alguma forma. Alunos, estudantes, pessoas novas. Geralmente, eu apareço lá. E eles precisam encarar esses desafios, encarar essas dificuldades emocionais. E é uma história muito boa. E, se eu não me engano, a primeira personagem que... Assim, no começo é uma coisa um pouco diferente. Eles não sabem que eles morreram, tem toda uma trajetória até eles descobrirem. Mas a primeira personagem que é apresentada pra gente, de uma forma mais palpável, que sobre a sinopse, né, que é pessoas reencarnando e espíritos e essas coisas, é a Iwazawa, que ela é uma das... É a primeira personagem a encarar o passado dela e reencarnar. É uma das primeiras personagens... Eu acho que é a minha personagem favorita de Angel Beats, por vários motivos diferentes. Ela tem uma história muito boa. É uma história... Ela queria correr atrás do sonho dela. Ela teve situações complicadas com a família, e teve situações complicadas pra encarar as dificuldades que ela tinha ao longo da vida. E eu lembro que quando eu era pequena, quando eu assisti a primeira vez, eu judei muito na história dela. Eu me emocionei bastante. A cena é, basicamente, eles estão num show lá, é um plano que eles estavam organizando, não lembro bem o que era. E que aí, nessa cena, a Iwazawa, ela começa a fazer um show pra, tipo, distrair as pessoas lá. E aí, as pessoas começam, acho que, a ficar meio perturbadas, que estão acontecendo alguma coisa e eles não sabem o que é. E aí, pra chamar a atenção de todo mundo, ela larga a guitarra que ela tava tocando, tipo, uma banda, né? E a Iwazawa sempre quis tocar violão, tipo, tocar música clássica, assim, sabe? Aquelas músicas mais leves. Só que ela só conseguiu ser famosa na vida dela, tipo, quando tava viva, tocando em bandas, em guitarras e todas essas coisas. Mas ela sempre gostou muito mais e sempre quis ficar no violão naquelas músicas mais, sabe? E nessa cena, ela pega o violão e começa a tocar uma música absurdamente linda. É uma letra totalmente voltada pra história dela, sobre... Nossa, cara, é uma coisa, assim, que eu... Eu tenho essa música no meu celular, eu me arrepio toda vez que eu escuto ela, inclusive. É linda, é maravilhosa. E aí, no final, que ela termina de cantar, ela fala... Obrigada, tipo, ela fala... Aí ela reencarna, ela some, tipo, desaparece da tela. Aí todo mundo... Se você ficar assistindo, fica, what the fuck, o que aconteceu? Os personagens ficam, what the fuck, o que aconteceu? Então, basicamente, ela encarou o passado dela, e ela agradeceu por tudo que ela passou, e ela reencarnou, e ela passou, finalmente passou do pós-morte. E é basicamente a trama de Angel Beats, no geral, pra todos os personagens. Daí em diante, é só lágrimas e choro e tristeza. Por favor, assistem Angel Beats com muito amor no coração, porque é um anime muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Entendo quem não gosta, que é bem 8,80. Mas fica aí a recomendação. Koenokatashi não é um anime, ele é um filme de anime. Koenokatashi, provavelmente, se você já ouviu falar, é sobre uma garota que ela é... Eu acho que ela é deficiente auditiva, ela não é surda, porque ela usa os aparelhinhos. É deficiente auditiva. Inclusive, teve aquela vez no Enem, que a galera teve a prova lá e a redação, que tinha a diferença entre surdez e deficiente auditivo, e aí as pessoas tinham escrevido as dificuldades. Eu falei, mano, eu não fiz o Enem na época, mas eu falei, mano, Koenokatashi inteiro. Eu falo exatamente sobre isso, sobre a protagonista, é uma das protagonistas, que é que ela tem dificuldade em... Ela sofre bastante no fundamental. Ela sofre muito bullying, de umas crianças arrombadas lá. O outro protagonista, inclusive, ele ficava fazendo bullying com ela, ele tinha inveja dela, ficava com ela, por motivos aleatórios. Eles eram crianças, mas ela sofreu muito, por ser deficiente auditiva. Ela era muito tímida, e ela não conseguia fazer muita coisa, ela se segurava muito, ela era muito gentil. E as pessoas abusavam dela, não conseguia ouvir direito, não conseguia ouvir, muitas vezes nem conseguia falar, nem se expressar. E aí, passa um tempo, e o protagonista, ele envelhece e tal, e aí ele se reencontra com a menina, com a garota deficiente auditiva. Eu esqueci o nome dela, deixa eu procurar aqui. O protagonista se chama Ishida, eu esqueci o nome dele, porque é muito simples, eu esqueço. E tem a Shoko, que é a garota deficiente auditiva. E aí, depois que a Shoko, ela passa esse bullying no fundamental. Ela sai da escola, e passam-se uns anos, se eu não me engano, são 10, 7 anos, alguma coisa assim. E o Ishida, ele, ao longo desse tempo, ele passa por algumas coisas, algumas coisas que fazem ele, entrar em, ter certos problemas emocionais, inclusive, ele sofre bullying, ele sofre várias coisas que ele fazia, como a Shoko, inclusive. Eu acho que, quando eu quero te falar sobre muitas coisas, ao mesmo tempo, e eu gosto muito do filme, acho que é o meu filme favorito de anime, assim, até o que eu assisti, do que os dois que eu assisti até hoje. e no futuro, uns anos depois, o Ishida se reencontra com a Shoko, e ele tenta se desculpar com ela, ele tenta ajudar ela, na medida do possível, porque no passado foi um arrombado, caralho, era uma criança, fazia bullying, tem muita gente que não gosta do Ishida, mas eu praticamente gosto pra caramba dele, gosto da Shoko, eu gosto de todos os personagens, inclusive daquela garota que faz bullying, que é a Ueno, se eu não me engano, que ela fazia bullying com a Shoko no passado, faz no futuro, ela não aprende nada, ela é uma criatura arrombada do caralho, mas ainda assim, eu gosto de todos os personagens, inclusive dos que aparecem ali pro final, eu gosto de todos eles, porque todos eles têm um significado muito importante, pra história no geral, o filme acaba meio aberto, mas tem um mangá, então é uma história muito boa, eu recomendo pra caramba você assistir Konokatashi, é uma experiência maravilhosa, e eu garanto que você vai chorar, é muito bom. Sora Iori, eu já recomendei um bilhão, nossa, tá chovendo, nossa, Sora Iori é um dos animes que eu mais recomendei aqui no canal, eu acho que perto de Glanage, que eu também vou falar, é na última posição, é um dos que eu mais recomendoi no canal, e muita gente não assiste, eu não sei porque as pessoas não assistem Sora Iori, não assistem Glanage, porque tipo, todo mundo praticamente recomenda, muita gente, eu acho que eu nunca vi ninguém não gostar de Glanage, muitas vezes a pessoa dropa porque achou chato, mas é porque ela não assiste o inteiro, eu sei que tem aquilo nas outras episódios, mas eu acho que tem animes, que você precisa assistir um pouco mais, até porque, tudo bem, você não é obrigado a gostar, tipo, todo mundo tem o seu gosto, você pode não gostar de Slice of Life, você pode não gostar de animes de comédia, de animes de drama, whatever que seja, mas eu acho que vale a pena você dar uma chance, pra você conhecer primeiro, até porque se você for criticar alguma coisa, você tem que conhecer ela primeiro, né? Olha, Sora Iori conta basicamente, a história de um grupo de garotas que querem e vão pra Antártida, tem bastante drama, tem bastante comédia, é um Slice of Life muito gostosinho de assistir, ele conta basicamente toda a trajetória delas, tanto no emocional, que elas no começo encaram mais as dificuldades, pra elas tentarem chegar à Antártida, aí ali no meio, enquanto elas vão, elas vão aprendendo coisas, e eles vão ensinando coisas pra você, você que tá assistindo também, muitas coisas que eu inclusive não sabia, sobre coisas da Antártida, do frio, e coisas que eles precisam fazer, pra estar na Antártida, num lugar extremamente frio, com pinguins, pinguins muito legais inclusive, e tem ali toda uma história mais emocional, sobre sonhos, e sobre objetivos, e que eu gosto muito, muito, muito mesmo, Sora Iori é um anime curtinho, acho que tem 12 ou 13 episódios, se eu não me engano, e eu acho que é um anime que vale muito a pena assistir, deve ser ver em um dia tranquilamente, deve ser ver tipo num domingo, de buenas, não tem motivo, aí eu não tenho tempo, já que eu já falei de Clanide, vamos falar de Clanide então, Clanide eu já falei, um zilhão de vezes aqui, vamos falar de novo, porque Clanide é um dos melhores animes de dramas, pra mim, o melhor anime de drama disparado, sem, sem nem pensar duas vezes, Clanide conta a história do Kozaki Tomoya, que vive em uma cidade que, não tem memórias boas, não tem memórias legais, pra ele nada faz sentido, pra ele nada tem significado, até ele encontrar a Nagisa, que é a outra protagonista, tem toda uma história de romance, de drama, e eles abrem um clube de teatro, blá blá blá, blá blá blá, já falei um bilhão de vezes aqui, certo? E você precisa assistir Clanide, assim, se eu não me engano, a primeira temporada é muito mais, é bem menos triste, ela tem bem menos drama, ela trabalha, acho que, certos aspectos mais específicos, não que não seja triste, tem muitas cenas muito emocionantes, inclusive dos pais da Nagisa ali, com o Akio, né, que é o pai dela, e toda a história de paternidade, que é, acho que, o tema principal de Clanide, mas, Afterlife, que é a segunda temporada, do After, After Story, não Afterlife, meu Deus, Afterlife é uma série, O After Story é muito mais triste, ele tem todo um negócio muito mais pesado, e, e eu acho que da metade da frente, você chora que nem um, desgracento, igual uma cachoeira, uma tristeza, mas é um anime que vale muito a pena ver, você não vai chorar à toa, igual, né, você vai chorar por motivos bem certos, ele é um anime bem, assim, reflexivo, acho que a palavra reflexivo funciona, se não existe reflexivo, caguei, tá? Clanide de milhares assistido, assim como o Sorayori, e todos os outros animes de dramas existentes, todas elas merecem ser assistidas, pra você chorar, e desidratar, e refletir sobre muitas coisas, coisas simples, que muitas vezes a gente esquece, e animes podem lembrar a gente, e fazer a gente pensar novamente dessas coisas, e fazer coisas simples, que a gente esquece de fazer no dia a dia, e refletir, e whatever que seja, anime de drama também pra isso, deixa nos comentários, se você já viu algum desses animes, ou comenta lá no meu Twitter, inclusive que a gente comenta bastante, lá eu converso muito com vocês, me recomenda mais animes tristes, porque eu gosto muito, eu queria reassistir esses aqui também, mas eu tô reassistindo outras coisas no momento, então tá meio complicado, né? Dá um só joinha se você curtiu, se inscreve no canal, e falou!